Música Independente de partido, eu acho que as pessoas têm que perceber que a política não é individual. Então, assim, o quanto que as pessoas que estão se candidatando, as coligações que elas estão fazendo, porque, às vezes, as pessoas acham que o candidato é a imagem de uma pessoa específica e não é, é de um grupo de interesses. Então, acho que é importante que as pessoas verifiquem não somente a vida do candidato, mas a coligação, o partido, os projetos e aí para ver de que forma eles acham que é importante a escolha dos seus candidatos. Eu sempre vejo a propaganda na TV, mas eu procuro no site do partido, vejo quais são as propostas do candidato antes de votar. A gente tem que acompanhar, ver o que esse candidato fez. Muitas vezes, novas pessoas surgem e a gente tem que acreditar numa promessa, mas muitas vezes a gente tem que ver, depois dessa promessa, se confirma ou não. Acho muito importante que a gente se informe antes. E vou acompanhar pela propaganda política, tanto da TV quanto da internet. Além de tudo, eu acho muito importante pesquisar os antecedentes de cada candidato, ver quais foram os projetos já realizados, quais foram os projetos prometidos e não realizados de cada um deles. Eu vou prestar muita atenção em tudo, em tudo. Procurar ver quais foram os projetos que eles fizeram, o passado deles, se é ficha limpa, se realmente foi um parlamentar ativo, se ele fez alguma coisa de benefício do povo, porque a maioria não faz, a maioria só vai para tentar se eleger e ganhar o seu dinheiro próprio. Então eu verifico muito a vida desses deputados estaduais, federais, governadores, prefeitos. Procuro ver até a votação deles também, na Câmara dos Vereadores, na Leste. Eu até gosto de ver a TV Senado, a TV Câmara, para ver, para participar, para você depois saber de quem você pode reclamar e solicitar alguma coisa, senão você não sabe. E aí E aí E aí Obrigado.